Música 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 Oh, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Essas duas, meninas lindas, maravilhosas, os olhos, vocês não podem ver os olhos delas, eu vi de perto. Então é o seguinte, elas escolheram, elas foram jurados. A Niela e a Jéssica Então vamos fazer o seguinte Jéssica, né? A Jéssica vai Você vai? Por que você tinha que andar? Você fala pra mim e eu falo? Ah, que tudo bem Ai, gracinha A Jéssica vai 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 A Jéssica vai